E aí aqui na quem tiver vindo aqui pela pela rua doutor Sales Teixeira para entrar na José Bruno o cara é eu tinha passado eu tinha um um bueiro sem a tampa aí eu fui parei a moto é porque para mim tava perigoso os carros tava perigoso sim porque os carros poderiam vir e do lado de o pneu dianteiro ou traseiro cair dentro do buraco deixando o carro é inclinado sei lá o outro carro que vim se atrás acabar batendo eu fui parei a moto no cruzamento cara parei a moto no cruzamento no meio do trânsito aí eu vim peguei um pedaço de madeira alguma coisa assim e coloquei para que para quando os carros vince eles ia ver o pedaço de madeira dentro do buraco diminuir a velocidade e desviar do buraco aí quando eu ia pegar o telefone no painel da moto para gravar fazer aquilo que eu faço alô prefeitura para sete rios não sei o que isso aqui em Nova Iguaçu aí tava vindo um carretão ao carretão vinha tinha que fazer a curva o carretão tinha que ir lá no canto da pista para poder fazer a curva aí eu tive que tirar o tirar moto rápido e aí fui embora não sei o resultado é agora passando ali no local graças a deus já tá com tampa então cari aqui é baixada tá aqui é baixada é tem horas que eu passei também algum local aí na zona sul e encontro bueiro sem tampa e tem horas que na zona sul tá demorando mais de tampar os bueiro do que até mesmo aqui na baixada então só para galera ficar ligado passou mano viu é informa entendeu tenta bloquear o local coloca uma pedra no local porque aí alguém vai dar uma atenção alguém vai aí mano é porque tá muito trânsito ali aí alguém da sete rios vem rapidinho para ver porque tá tendo muito trânsito alguém começa a filmar alguém começa é falar nas redes sociais e aí já já alguém manda um pessoal da de moto para o local manda um carro para o local para segurar o trânsito porque vê que ali tá causando perigo entendeu então mano passou viu um bueiro sem tampa é tenta bloquear o local tenta fazer alguma coisa para evitar que algum amigo se machuque seja de moto seja a pé entendeu muitas vezes de carro também pode acontecer o acidente são várias coisas que pode acontecer então bizu aí